Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas da sessão de importados e aqui eu trago a vocês Kill or Be Killed, volume 2, continuação da série publicada em 4 volumes encadernados pelos autores Ed Brubaker e Sam Phillips, uma série que foi originalmente publicada em 20 capítulos, em 20 edições americanas, a partir do ano 2017. E aqui como a gente está no Brasil, a gente compra encadernado que sai mais em conta até um dia desse atrás, antes do desgoverno atual. E aqui a gente tem, certo, a gente conhece nessa história o Dylan, um jovem, o que é isso jovem? Que ele tem problemas amorosos e psicológicos, a gente conheceu do primeiro volume, vou botar o link na descrição, que depois de tanto, depois ele tenta se suicidar, basicamente por uma falta de relacionamento com sua amiga, Kira, sua P.A. sua R.A. né? Amiga, certo? E depois disso, que ele não consegue se suicidar, ele fica sentindo a aparência de um demônio que o manda matar uma pessoa por mês, caso contrário ele vai devorar ele, né? Uma pessoa maligna, certo? Pelo menos essa é a viagem dele. O Brubaker, ele cria uma espécie de drama violento com novela policial, com vários elementos cativantes ao longo da história, certo? Nesse momento aqui, nessa edição 2, o estopim para todos os problemas de Kira, certo? Que eu falei, que aparece, tem sua vida literalmente analisada, né? Em um dos capítulos da história, onde o Brubaker pausa no momento dramático, né? E vai, não, depois que ele faz isso, né? Ele vai e termina essa história. O estilo de Brubaker é muito cinematográfico, gente. Ele deixa a gente na ponta dos dedos para saber o que vai acontecer. É muito interessante isso, certo? Aí, ele prende realmente o leitor. É um filho da puta esse Brubaker, certo? Nesse gibi aqui, a gente vai ter mais destaque também. Além da Kira, né? Que tem um capítulo próprio. A gente vai ter destaque à Detetive Sharp, né? Que a gente já viu no volume anterior, investigando os assassinatos, né? Do assassino mascarado, certo? E aqui era a luta contra a instituição e suas práticas, né? Para fazer o seu trabalho, né? A galera não fica viajando no assassino pensando que é outra coisa. E aí, ela está no caminho certo sem saber. O que deixa tudo ainda mais apreensivo, certo? Esse aqui é o capítulo dedicado à Kira, né? Que é um desnude da sua vida familiar. A gente descobre sobre sua mãe, sobre sua irmã. Sobre seu falecido pai. Muito interessante isso, né? O Brubaker, ele pega o momento para humanizar todos os personagens, né? A Detetive Sharp é humanizada. O traficante do Dylan é humanizado depois. Na sequência, ele tira o fôlego. A Detetive Sharp também tem parte da sua vida mostrada no gibi. Num estilo muito cinematográfico, né? Mas é quando a história se foca no Dylan e suas ações. É que é antigo fôlego, né? No começo, né? Quando a expectativa dele concluir um assassinato, certo? E mais além, quando os problemas vão começar a se aglutinar em cima dele, certo? Como eu disse, o estilo de Brubaker, né? Sua narrativa cinematográfica aliada ao traço certeiro de St. Philips. St. Philips é que tá um monstro. Acho que esse é o melhor trabalho que eu já vi do cara, certo? E ainda por cima, com as cores, um tom certo, né? Sombrias e muito boas de Elizabeth Brett Weiser, né? Fazendo de quilo a berquilo um gibi único, né? Um gibi muito interessante, um gibi que simplesmente você precisa ler, certo? É a soma da qualidade dos gibi, simplesmente. Recentemente, a editora Mino publicou os dois primeiros volumes da série, certo? A Mino conseguiu os direitos do Ed Bill Baker no Brasil, né? Finalmente alguém fez isso, certo? E tá publicando o gibi dele, velho. Então aí tá a chance, cara. Porque quando eu li esse gibi, eu pensei, meu irmão, eu queria ler o Ed Bill Baker todo dia, né? Todo dia eu queria ler o gibi do cara, porque é muito bom, minha gente. Só vão atrás, certo? Esse aqui eu comprei importado antes da Mino publicar, mas eu não me arrependo que a história é boa assim, né? Vá atrás do seu. No Brasil, o nome foi publicado, traduzido como o nome de Matar ou Morrer, né? Muito fácil traduzir. E a série é muito boa, queria eu. Ler um Ed Bill Baker assim, gostoso, todo dia. E aqui as capas originais, né? Uma pintura, são pinturas do Sam Phillips, muito boas, né? E chamativas. Concordam, discordam, diz o que acharam nos comentários. Se inscrevam no canal. Aperte o sininho para notificações. Obrigado a todos e saudações. E aqui outras publicações do Bill Baker, né? A gente viu Fade Out. Aqui a gente tem o Criminal e o Fatale. Sins of the Crime Sleeper, né? Então tá tudo aí. Possivelmente a Mino vai publicar alguns desses, eu vou pegar. Valeu! E aí E aí E aí E aí